Música Estamos aqui com o artista e professor Otávio Donaz e vamos conversar sobre performances. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem, gente. Eu só não estava desligando o celular, que eu devia ter feito antes. Mas pode falar. Para começar, eu queria que você explicasse o que é performance. Então, essa pergunta é tão incrível. Onde está Deus? Na verdade, a performance vai mudando de campo a partir de um tempo. Ela tem um histórico, uma epistemologia, que começa mínimo na década de 60. Mas tem raízes lá atrás. E ela vem mudando em relação à situação, ao momento, ao fato de se fazer uma rave, ao fato de ser uma pessoa. Mas, em geral, é a expressão de um artista. E hoje se estendeu para a expressão de uma pessoa, porque uma pessoa, o negócio do artista está caindo também. Então, tem muita discussão. Eu sempre digo que é uma arte contemporânea. Eu acho que até que eu já vivo na pós-performance. Eu me vejo assim. Então, de repente, o contemporâneo é uma coisa que está aqui. A gente não enxerga. A gente está com ele muito perto, está encostado na parede. E todo dia ele vai mudando para o que você é que faz. E hoje em dia, cada vez mais com esse negócio das mídias, é instantâneo, mutante. E ele vai para tudo quanto é lado. Você vai dizer, ah, ele é mais, sei lá, neoliberal. Ele é mais... As pessoas vão analisando depois. Tem uma teoria dentro da semiótica que a performance seria uma primeiridade. Ou seja, é uma coisa que é a primeira coisa que vem. Tem um espontâneo. E tem gente que fala, não, eu faço performance elaborada, está certo. Eu faço performance ensaiada, está certo. Então, o problema é que tem mais aceitar-se do que... Eu costumo fazer isso. O que não é performance. E aí o pessoal começou a fazer... Quer dizer, eu tenho visto agora, gente que está escrevendo, principalmente no Face, o que não é performance. E aí começa a ter briga. Porque fala assim, ah, não, eu faço isso e eu acho que isso é performance. Ele achar que é performance é uma coisa da performance. Então, é meio complicado. Então, performance é uma expressão pessoal. O que ela não é? O que ela não pede? Ela não pede gostar, não pede aplauso. Só para separar do teatro, tá? Ela não pede aplauso, ela não pede gostar, ela não pede sentido, ela não pede coerência. Olha as coisas que você vai entrando. Quando você vai entrando em cada uma dessas palavras, você fala, espera aí. Então, é tudo. Aí vem aquele conceito da arte contemporânea. O que é arte? Que é a frase que está ouvindo essa semana inteira, né? Eles botam lá uma coisa e falam, isso é arte. Eles botam lá uma... Isso é arte, né? E a gente brinca, a gente coloca o Munch lá com aquela cara assim, né? Isso é arte, né? Aí o Leonardo da Vinci, isso é arte, né? Então, a ideia agora é que às vezes você faz como expressão, às vezes você faz por reação, às vezes você faz por ativismo. Então, os motivos são tão vários, por quê? Porque nós estamos na contemporaneidade, que, ou seja, não sabemos o que é arte hoje. Arte. E aí a performance é uma das... Então, vou entrar no outro lado. A performance, ela tem uma característica muito híbrida, que é uma característica típica da arte contemporânea. Então, o que acontece? Ela mistura tudo. E ela mistura tudo mesmo. E mistura tudo do jeito que quiser. Não é misturando pensando em ficar gostoso. Ou misturando pensando em ficar diferente. Não. Misturando porque quer. A palavra quero, que é também uma briga, ele fala assim, ah, esse negócio do artista fazer o que dá vontade, né? Isso é uma coisa errada. Existe a arte? Existe a vontade. Aí tem aquele negócio, o que é vontade? Vontade não é expressão. Expressão é depois de vontade, né? Eu tenho vontade de cantar, eu abro a boca, eu saio outra coisa. Só que aquilo que saiu, tá certo. Porque não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Não tem bom, boa arte e má arte. Então, você imagina a encrinca que a gente arruma com as pessoas que querem a boa arte, né? Os que eles chamam de nazistas hoje, né? O pessoal que quer a boa arte, a arte bem feita, o belo, aquilo que nós temos que passar para nossas crianças. E vai por esse lado. Tá errado? Não. Só que tem um problema. Tem que ser isso e isso. Eles têm um raciocínio de ser ou isso ou isso. Então, ou, ou, acabou. É isso e isso. E mais isso. E mais isso. Vocês lembram dos conjuntos na matemática, né? Então, esse contemporâneo é isso e isso, mais isso. Resumeu? E por que a performance muitas vezes está associada à nudez? Então, agora vem o conceito da nudez. A nudez sempre foi usada em arte. Sempre. Só que a performance usa o próprio corpo, o artista. E ainda tem o conceito do corpo da mulher, né? O corpo da mulher, ela tem um... A mulher foi mudando e o corpo dela foi perdendo a posse, né? Quer dizer, a mulher era uma coleção que o cara tinha, né? Sei lá. Na história da dança, na história da Grécia, né? O corpo da mulher, ela sempre teve dentro desse conceito de espetáculo, sei lá o quê, né? E talvez nem liga. Na Grécia, você andava de busto nu e era normal. Os homens andavam nu e as mulheres de busto nu, sei lá. Então, tem um problema de costume. Então, quando o corpo começa a ser vetado, começa a ter problemas com o corpo na arte. Então, vamos lá. Você vai encontrar na arte egípcia, etc e tal, todo mundo nu. Você vai encontrar na arte grega, os homens nudos. Olha só, hein? Coisa rara, hein? E brincando um com o outro. Então, é complicado falar assim, nossa... Então, a Grécia era degenerada no berço da nossa civilização? Aí começa esse problema. Vamos começar na Grécia? Mas ela começa muito antes. Mas só para pegar a Grécia, que o pessoal fala assim, olha, que boa arte, né? Vai lá. Corpo. Então, esse negócio de corpo, hoje, ele passa por uma coisa assim. Ele já foi, na época medieval, na época da igreja, já foi o grande pecado, cobria. Aí, depois, começa o iluminismo, começa a... Desculpe, começa a renascença, etc e tal, em que começa o cultivo do corpo. Corpo como arte. Aí você vai encontrar todos eles pintando o que era o site pornográfico da época, que eram as pinturas de nu. O nu já foi de todos. Aí, depois, ficou sendo o nu masculino, o nu feminino. O feminino eleito como o corpo, né? Mas eu acho que era porque os donos dos quadros eram homens. Então, é o nosso famoso playboy. Sei lá, né? Em vez de ter a playboy na parede, tinha marja desnuda, né? Mas essas visões são visões que eu, de estudar do meu modo, né? O corpo, a arte, eu vejo isso. Mas aí, quando chega a partir da década de 60, acontece que a mulher resolveu assumir o corpo dela. E começa, não mais a ser usada, mas começa a ser ativa com relação ao próprio corpo. Aí é que eu acho que começa a ter... Tem, lógico, um monte de histórias anteriores de corpo feminino, né? E menos corpo masculino, mas muito corpo feminino que estava dentro de trabalhos artísticos, mas como modelo. Não é uma pessoa, é um corpo. Ou é a amada do Picasso, sei lá. Mas, de repente, começam as mulheres a assumir o próprio corpo. Aí começa a performance, a mulher entrando como artista, usando o próprio corpo. Tem muito disso. Eu sabia que ele ia ficar aproveitando. Então, no final das contas, esse negócio do corpo, ele é uma coisa que ele é tabu, dependendo da sociedade só. Não é nada. Quem decide isso? Antigamente eram os homens. Agora são as mulheres. Eu digo agora porque elas estão a murro, né? Defendendo isso. E, ao mesmo tempo, elas mesmas são as senhoras de Santana. Você vai pegar... Quem é que critica muito mulher é mulher. Quem sabe eu descobri isso perguntando assim, mas por que você está... Vai lá falar, eu estou gorda, eu estou gorda, eu estou gorda. Eu falo, imagina, está ótimo, está ótimo. Você não entende nada disso. Eu falei, então, para quem você está emagrecendo? Para as outras mulheres. Então, eu comecei a estudar muito o feminino na arte, essas coisas todas. É uma pesquisa que eu faço há muitos anos. Eu criei carinhódromos. Tudo que tem a ver com toque físico, afeto, pele. Eu sou a favor de uma semiótica do corpo. Então, nesse tipo de raciocínio, eu trouxe para criar uma didática aqui na PUC ligada a isso. Eu defendo a nudez na PUC. Por quê? Porque a nudez na PUC é revolucionária. Você fala assim, não é possível num catolicismo, vamos dizer assim, entendeu? Que já tem uma tradição de repressão, tem um monte de tradições. E que se diz também muito a favor da mulher, etc. Mas tem uma visão ainda, sei lá, complicada com relação a corpo feminino. E é lá onde está acontecendo os problemas de pedofilia. Já começa dentro disso. Então, eu falei assim, o assunto corpo dentro da PUC, nossa, é o negócio contemporâneo. É a coisa contemporânea. Então, eu comecei a dar matérias que têm a ver com performance e corpo. Que são várias matérias do corpo fragmentado, codificações corporais. São tudo coisas voltadas para isso. Voltadas para prática, pouca teoria. Pouca teoria no sentido de que também tem pouca teoria disso. E outra coisa é que, teoricamente, eu tenho um problema sério. Porque, apesar de eu ser um cara que estudou muito, leu muito, me formei doutorado agora. De verdade mesmo, eu sou a favor de você ter duas vezes prática para depois começar a desenvolver um processo teu de teoria, de reflexão. E aí você compara com a teoria. E não o contrário. Primeiro você ter um embasamento teórico para depois fazer uma coisa prática. Que é um problema. Didaticamente falando, academicamente falando, é um problema. Eu acho que a vivência vem do corpo. O corpo ensina. Só que ele não ensina através de letras. Nem através de... Como é que chama? De métodos. Ele ensina através de vivência. De você fazer as coisas. Então, eu procuro levar os alunos a fazer. E uma das experiências é a experiência da nudez em público. E aí você arruma uma encrenca na PUC. É isso que estavam falando assim. Ah, você arruma uma encrenca? Eu comecei a criar obras junto com os alunos. Como os casulos, por exemplo. Que já apareceu na TV PUC várias vezes. E o casulo é uma coisa assim que ele está muito no limite. Porque todo mundo que faz, sai feliz da vida. E todo mundo que olha, acha meio entre pornográfico e sadomaso. Por quê? Porque tudo que não é feito, é pornográfico. E tudo aquilo que é vivido, ele é autêntico. Não importa o quê. Pode ser coisa absurda. Mas vivido, ele significa. Só visto na mídia, na imagem, ele ganha um sentido pornográfico. Você vira um cara chamado Vahir. Então esse raciocínio é um raciocínio que eu sempre falo para eles. Olha, não adianta vocês pensarem em arte. Eu acho que tem que fazer. Aí depois a gente pode conversar. Eu gravo tudo, o que é perigosíssimo. Porque eu faço isso. Crio um face. Nesse face só do grupo privado eu coloco. Mas imagina, você acabou de correr com uma turma pelada, todo cheio de barro. Primeira coisa que vai, vai para o face do cara. Entendeu? Só que tem o cara, tem a coleguinha dele, etc. Tem todo esse pessoal junto. E aí pode dar um processo. Aí ele fala assim, mas quem fez esse vídeo? Foi meu professor. E eu estou frito. Então eu vivo no risco. Esqueci de falar isso para vocês. Performance é risco. Quando não corre risco, não é arte. Eu até coloco como não é arte. Uma pergunta. Essa questão da experiência do corpo. Sim. Esses alunos que se propõem a fazer esse curso de performance. Não é performance, é um curso de artes do corpo. É uma matéria, matérias e performance. Esse corpo que vai ser experimentado em outras situações, essa abertura, você percebe... Os seus alunos. Tem algum problema, vamos assim, de corpo aberto? Ou vocês se deparam com algo pessoal que tem que ser trabalhado até chegar nesse nível artístico? Exatamente. A arte não é terapia. Ela pode ser usada como terapia. Mas é arte. Então o pessoal fala assim, vou fazer isso porque faz bem para aquilo. Pode até fazer mal. Porque a proposta não é fazer bem ou fazer mal. É fazer. É causar. Quando eu uso a palavra causar, é que o pessoal fala assim, aí tem sentido. Você fez uma coisa que chamou atenção, né? Não, de repente, não precisa chamar atenção. Mas tem que ser uma coisa sua. Que você põe para fora. Ah, mas isso é terapia. Falei, bom. Dê o nome que quiser depois. Mas primeiro, o que aconteceu com você? Eu pergunto para cada pessoa. Porque o casulo, por exemplo, eu nunca me encasulei. Eu não sei me encasular e as pessoas não sabem me encasular ou sei lá o quê. Todo mundo quer fazer isso. Eu tenho um pouco de vergonha, apesar que eu já fiz também performance com nudez minha. Aos 60 anos. No Museu de Arte Moderna do Rio. Então, de repente, eu passei pela experiência da nudez fora da idade que você é bonitinho. Se é que eu fui alguma vez. Mas, e também, não é mulher, sabe? Então, eu tentei ver essa coisa. E a vivência de corpo é a diferença da imagem de corpo. A mulher vive com essa briga, com esse processo, que é complicado para ela. Porque ela tem que ser uma imagem muito boa, além de se sentir bem. A maioria das vezes, ela consegue, no máximo, ficar com a imagem boa, às custas de muita coisa interna dela que ela não concorda. Brigo muito com as meninas. Fala assim, depilar nunca mais na vida. Falei, bom, e aí? O que acontece? Ah, que se dane os meninos, que se dane não sei o que lá, sabe? Vai indo. É lógico que isso não dá problema. De relacionamento, etc. Aí, quando ela traz isso para a arte, aí, de algum modo, ela exorciza. E o que está acontecendo? A maior parte das performances, a maior parte do curso, é muito mulher. Porque, de algum modo, ou tem uma sensibilidade, eu não sei, ou cobra-se menos da mulher ser executiva, ser sei lá o que, etc. Mas ela fala assim, não, eu vou me dedicar a esse processo de arte. E quando eu chego a falar nesse processo de arte, performance, eu fico encantado, porque eu falo assim, quem é que vai querer, num mundo de hoje que é altamente capitalista, objetivo, quer dizer, ou você é mãe ou você é executiva, né? Fazer arte. Então, eu estou vendo todo o pessoal que faz arte desmoronando, caindo, os artistas plásticos, principalmente, estão fechando ateliê. E o pessoal que faz teatro, meu filho, faz, mas eles trabalham com coisas populares, com coisas que enchem plateia. É o que faz o performer que ele não precisa, a arte dele não é baseada nisso. Ele não tem que formar plateia, ele não tem que cobrar entrada, ele não tem que agradar. Eles perguntam assim, do que você vive, os artistas? Eu vivo de expressão, minha expressão própria. E, na verdade, a vida não é aquilo que você faz para ganhar dinheiro. Vida é uma coisa maior. Ganhar dinheiro é uma coisa, sabe? Cada coisa é uma coisa. Você dedica para isso, dedica para aquilo, dedica para aquilo, dedica para aquilo, e tudo junto é viver. Eles não têm jeito. Eles falam assim, do que você vive, significa de onde você tira dinheiro. E o cara fala assim, eu faço, por exemplo, os espetáculos, eu faço teatro, faço um monte de coisa. Na área de teatro, eu faço espetáculos também absurdos, que não deram lucro nenhum. Espetáculos com 50 atores para 50 pessoas. Eles falam assim, como é que você ganha dinheiro com isso? Eles falam assim, a proposta não era ganhar dinheiro, era bater zero. Já foi difícil. Mas deu. Ganhamos o prêmio, uma outra coisa. Mas e daí? Aí o pessoal que faz teatro também reclama disso. A gente faz arte, mas a gente não consegue viver de teatro. Na conversação, tem gente que vive e ganha muito dinheiro fazendo teatro. Quem? Teatro popular. Ah, eu faço música, música é difícil. Mas o pessoal que faz rock e sertanejo está enchendo o rabo de dinheiro. Então, no final das contas, arte pode dar dinheiro? Pode ser uma proposta de profissional? Pode. Mas também pode ser uma proposta pessoal. Então, o que eu tento passar aqui nas aulas, eu acho que, por exemplo, eu saí de ser um artista, eu, autoral, fazer minhas coisas, para ser um meta-artista. O casulo já é uma meta-arte. Meta-arte é aquela que você faz para outra pessoa fazer. Tem um pouco a ver com... Não é uma coisa maternal ou paternal, mas tem a ver com o negócio de você oferecer barriga de aluguel. Eu, por exemplo, ofereço instalações em que as pessoas é que vão lá fazer coisas. O casulo é a pessoa que performa. E, aliás, ela não performa, ela vivencia. E o que ela vivencia? Não sei. Às vezes eu peço, escreve, né? Eu não sei se... Desculpe te interromper, eu não sei se está na pauta da Stephanie também, mas gostaria que você relacionasse um pouco essa sua experiência do casulo com a tradição da arte conceitual no Brasil, principalmente os trabalhos da Ligia Clark, que também está ligada a essa polêmica recente, já que a performance que causou tanta polêmica foi inspirada no trabalho da Ligia Clark. Mas, antes disso, essa relação entre essa tua linguagem, essa tua ideia do casulo, com essa grande inspiração, acho, da arte conceitual que o Brasil ofereceu para o mundo, né? Porque acho que o Brasil tem uma contribuição grande a dar para a evolução, para a criação mesmo do conceito de arte conceitual, né? A palavra conceitual, para mim, é complicada. Você não gosta muito. Porque a arte conceitual é uma arte que ainda está mais ligada ao objeto. A Ligia fez uma coisa nova, ela fez uma arte-terapia. Tanto que ela chegou no fim da vida dela e falou assim, eu não sou artista, eu sou terapeuta. Ela falou isso no fim da vida dela. Mas ela era também da pá virada, né? E o que ela queria mesmo era fazer um negócio que acontecesse no corpo. Aí você fala, mas é bonito, sabe aquelas coisas, os objetos... Não, mas são objetos relacionais. São mais objetos parecidos com um massageador do que parecidos com uma obra estética. Você olha para o massageador, ele não é bonito, mas aquilo na pele, cara, é uma delícia. Então, um saquinho de ar, um monte de bolinha, uma rede, né? Não tinha uma proposta estética, mas ficou. Quer dizer, no final de contas, acontece isso. Aconteceu isso comigo agora. Eu estou com uma exposição no Rio de um trabalho que é performático. Está lá no manequim. Mas não tem sentido estar no manequim. Ele é para estar em ação. Mas atualmente tem essa tendência da galeria, essa tendência da arte de expor. Expor o quê? Expor resíduo. Cadáver. A borboleta presa... Puta, a borboleta presa no negócio. Que graça tem, né? Aquele bicho voando é lindo. Então, a mesma coisa eu vejo com relação à Lígia Clá. Porque a Lígia Clá é uma coisa vivencial. Então, de repente, por ela ser vivencial, dificilmente você vai ver numa exposição. Então, eu vi no Sesc todos os aparelhos da Lígia. Puseram todos os saquinhos com negócio. O que eu fiz? Eu levei os alunos para lá e falei assim, olha, vamos lá. Todo mundo mexe. Ah, não, 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 não. A Lígia Clá que falou que pode mexer. Ah, não pode mexer. Não pode mexer, não. Não pode mexer. Então, o que eu comecei a falar? Olha, todo mundo vai construir isso daqui. Porque isso aqui não é uma coisa... Não é obra de arte. Não é sagrado. Isso aqui é uma sugestão dela. Pode usar outro saco plástico? Pode. Não precisa ser esse. Pode usar outro tipo de saco cheio de isopor? Pode. Pode botar um pano com água, só com água comum de torneira? Pode. É muito estranho isso. Mas artes relacionais e a própria arte conceitual, ela era para quebrar a sacralidade do objeto. E aí começa o negócio seguinte. Você não consegue mais fruir uma arte relacional se você não entrar com o teu corpo. Então, o teu corpo faz parte da arte contemporânea. Eu tenho problema com a arte conceitual porque ela está mais objeto. Eles falam assim, ah, os objetos, o bicho da Lígia Clark. O interessante não é o bicho da Lígia Clark. O interessante é o corpo que a Lígia Clark, como ela mexia no corpo. Você faz com ele. O que o artista propõe que você faça e que qualquer um pode fazer. Ah, mas é só o artista. Não, ele não tem mão de fada. A Lígia Clark, às vezes, era meio pesadinha, inclusive. Meio safadinha também. E, de repente, qualquer um pode fazer. E eu faço em classe. Eu dou uma aula de toque físico. Eu quero fazer, opa, essa aula deve ser legal. Eu falo, é legal, vamos ver se você aguenta. Porque é complicado você tocar as pessoas de verdade. Não ficar tocando assim para tirar, aproveitar. Se você for fazer isso, as meninas aproveitam mais dos caras do que os caras das meninas hoje em dia. Bom, fechando. Esse raciocínio de a Lígia Clark fez o bicho, o bicho foi o que deu o assunto para aquele corpo. Na verdade, ele estava comentando o bicho, mas de verdade mesmo, ele estava fazendo aquela coisa da Marina, que é você deixar o corpo disponível do artista. A Lígia nunca fez isso. O Jack Clark nunca deitou no chão pelado e falou, vem para cá. Marina fez isso, Abramovic. O Fluxos também fazia. O Fluxos também fazia, mas ele mexia com as mulheres dos outros. Poucas meninas. As meninas que entraram na história, algumas, poucas também. Porque tinha muito problema. Não vou lembrar o nome, eu tenho um problema de mim mesmo. Por isso que eu não dou aula de história da arte. Eu tenho bronca de história da arte. Mas tem uma que é do... É complicado eu errar o nome. Ele pintava as meninas nuas e passava na parede, passava no papel. Era uma espécie de calcografia. O Lúcio vai ficar louco comigo. O Fluxo Agra. Mas eu tenho esse problema. Eu tenho um problema de história. Eu não consigo guardar nome. Não, eu não tenho problema. Mas ali era assim. Ele chamou as meninas, as meninas falaram assim, o que é para fazer? Passar cola e fazer isso. Ah, legal. A mulher adora coisa que tem ligado com o corpo. Ela tem uma ligação muito forte com o corpo. E o homem não. Então eu fico brigando sempre. Eu sou um cara que é a favor de homem ter corpo. Porque ele não tem. Ele não tem. As meninas conseguem ficar mais perto umas das outras. Os homens não conseguem ficar muito perto. Parece que o pólo é invertido. E por que você acha que isso acontece? Então, eu sempre digo que tudo vem da mãe. Eu falo que o problema do Freud é a mãe. Eu sempre falo, Freud é a mãe. A mãe que cria o macho. A mãe que cria o cara daquele jeito. O corpo que abraça, que oferece o seio, é o feminino. Eu tive um filho que eu tive que amamentar ele. Porque a mãe estava... Então eu amamentava ele todo dia. Ele ficou uma pessoa afetiva, o masculino. Abraça as pessoas, sabe? Não tem aquele negócio, o homem, você está... Apesar que isso aí tudo... Eu acho que hoje em dia quebrou. Porque eu vejo essa quebra de gênero. O gênero hoje está em moda. O gênero hoje é arte. Você moldar o teu gênero é arte. Você criar o seu gênero é arte. Tanto fisicamente, porque às vezes você começa a mudar de... Não é de sexo, é de gênero. Só que tem 24 gêneros, até onde eu estudei, que o pessoal fica escolhendo. E também tem trans, cis, todos esses processos em que a pessoa pode falar assim, não, eu posso escolher quem eu sou. Se eu sou homem, se eu sou mulher, eu sou o que eu quiser. Eu quero ser um, sei lá, um passarinho, qualquer coisa assim. E no futuro, com o negócio todo do virtual, dos óculos virtuais, dos tridimensionais, você realmente vai poder ser o que você quiser. Eu quero ser um passarinho, eu quero ser um ser dentro de um vulcão. Você vai conseguir ser isso. Não vai ser só uma coisa ligada a... Eu nasci assim. Já tem aquela piada que pergunta assim, ah, doutor, o que é? Menino ou menina? Eu falo assim, deixa ele crescer e escolher, né, gente? Não vamos ficar em bondo agora. Deixa, deixa. E é sério, não é piada. Dá boneca pra ele brincar, dá tudo pra ele brincar, né? Deixa ele brincar com tudo em relação a sexo também, põe a mão aqui, põe a mão ali e deixa, que é pra ele saber o que ele quer, ele escolher. Eu falei, nossa, imagina eu falar isso no meu tempo, vamos dizer assim, nos meus tempos, que eu sou do milênio passado, né? Sou do século passado e do milênio passado. Então é uma coisa que o choque pra mim é muito grande. Mas, vivendo arte, eu consigo não ficar idiota, sei lá, não virar um grupo Bolsonaro da vida, sei lá. Você tá falando no gênero como linguagem, como performance também, né? Não, o gênero como gênero humano, como gênero sexo. Como gênero masculino e feminino. E eu fiz vários trabalhos que eram pra masculino e feminino. Eu fiz peça de teatro que a gente separava homens e mulheres. E a peça rolava dos dois lados. Você quer parar alguma coisa? Ela fez uma cara de... Então, e esse negócio de você... Por exemplo, a peça é uma peça que é genérica. Quando você fala de vivência, não dá. Por quê? Eu vou fazer uma vivência de toque. Toque pra você é diferente de toque pra ela. Por idade, por pele, por vivência. Sei lá, uma menina de nove anos já tá entendendo muita coisa de namoro que um cara de 14 ainda tá jogando videogame, sei lá. Então, a descobrir isso foi as coisas que eu fui descobrindo nos meus trabalhos. Tudo pensando em trabalhos que têm a ver com vivência. Arte e vivência. A arte e vivência é uma coisa que acontece nas pessoas. Você é um parteiro, né? Ou é um instigador, né? O cara que proporciona o processo. Você coloca a pessoa dentro do processo. Então, eu me especializei nesse tipo de arte. E faço as minhas também? Faço. Ainda faço performance de 40 anos atrás. O pessoal pede, né? Ah, faz aí uma videocriatura. Então, eu faço. Mas é uma coisa que ainda... Quando eu faço, eu tiro todo mundo pra dançar. Ah, e aí tem a pessoa vivenciando um ser híbrido. E eu sempre pergunto como é que foi, né? E sempre é uma coisa que eles não sabem explicar. Porque eles não sabem o que é se relacionar com seres híbridos. Apesar que hoje em dia todo mundo conversa com imagem, né? Mas a imagem não abraça. Não morde. E eu tô tentando fazer isso. Eu vou tentando. Eu vou tentando. Eu vou tentando até eu chegar no limite de você entender que arte é uma coisa que acontece dentro da plateia e não no artista. Ele acontece dentro. Tipo, a frase não é boa. Porque sempre, quando eu faço qualquer coisa, você entende e acontece dentro de você, né? Mas é percepção. Outra coisa é eu miriscar você. É outra coisa. Eu, quando eu conheci o Zé Celso, né? Eu vi Rei da Vela, eu vi Galileu Galilei. Eu ficava apavorado. Os caras subiam em cima da cadeira, me agarravam, me beijavam. E eu ficava apavorado. Mas eu aprendi com essa turma a sair do quadro, sair do palco, sabe? E aí, eu fazendo... Porque eu sou pioneiro nesse negócio de vídeo performance, né? Ao fazer um ser híbrido, vídeo, não sei o que lá, o vídeo pulou da tela e começou a abraçar e beijar as pessoas. Então, essa coisa de trabalhar os híbridos, etc., faz com que você, de algum modo, aprenda que você assiste... Já acontece em teatro também. Você assiste uma peça, um acha uma coisa, o outro acha outra. Mas, em geral, a pessoa fez uma obra única. Agora, imagina eu fazer uma pra ela e uma pra você. Aí, você vai falar assim, ah, eu gostei. Ele falou, eu gostei. Aí, eu gostei porque era uma coisa séria. Não, eu gostei porque era uma coisa engraçada. Mas eu fiz coisas diferentes que deram, às vezes, o mesmo resultado. Mas é tudo aleatório. Eu tenho espetáculos, expedições, experimentais, multimídia. Fiz junto com o Ricardo Carmo. Esses espetáculos tinham 50 pessoas de cada vez. As pessoas tinham uma vivência dentro de espaços inusitados, túneis. Tomavam banho, faziam um monte de coisa. E cada uma dessas vivências, terminava o espetáculo, terminava o que a gente chama de expedição, as pessoas sentavam e escreviam um diário. Eu tenho 5 mil diários. Eu escrevi uma tese agora sobre isso. Justamente porque é uma coisa absurda. Um tem um que viu Deus, tem outro que casou com gente lá dentro. Tem gente que falou assim, meu Deus, eu vou protestar. Donato, eu estava prestando atenção nos termos que você estava usando. Você usou a expressão risco, você usou a expressão aleatório. E é claro que nós temos um episódio recente de um impacto que uma performance recente causou. Agora, ao longo da história das performances, desde 30, 40 anos atrás, as performances causaram. É uma das coisas que eles descobriram. Porque a performance nunca era, não seria um espetáculo. Mas ela viria espetáculo por causa do estranhamento. Mas além do estranhamento... E aí causar é a segunda coisa. Além do estranhamento, acho que tem uma questão que é o acaso. É trabalhar na direção de uma certa margem de indeterminação. Que desloca as pessoas para um território extremamente temerário. E a gente está num momento, num risco, num risco do... Agora a palavra é risco de quê? Pois é, mas esse medo desse território, Eu acho que a gente está vivendo um momento, Inclusive por causa da tecnologia, E a gente, antes de você chegar aqui, Assistiu no YouTube as suas videocriaturas. De 40 anos atrás. E é engraçado porque você realmente trabalha a favor do acaso. Você brinca muito, chama as pessoas para participar. Você instaura uma espécie de desordem. E a gente está num momento perigoso. Parece que as pessoas estão querendo controlar todos os processos. Controlar as coisas. Então, além de todos os desdobramentos que a gente pode discutir Do impacto dessa recente performance, A gente tem esse problema hoje. Que é as pessoas terem uma certa dificuldade de lidar com esse acaso, Com essa abertura, com essa margem de determinação. E querer controlar esses processos. Tem um grupo que quer controlar. Tem um grupo que justamente está querendo isso. Quem vai num parque de diversão, de certo modo, não quer morrer. Mas quer chegar bem perto disso. Quer pular de modo que... Quem faz bump jump é um suicida? É, é, mas... E é duro convencer ele que ele não vai morrer na hora que empurra. As pessoas querem que a vida... Porque a vida é isso. A vida não é previsível. Não mesmo. Então, de verdade, a performance segue um pouco a vida. A arte segue um pouco a vida. A vida é risco. Só que tem o seguinte. Você vai fazer uma instituição. Uma peça de teatro. Em que todo mundo vai correr risco. Pô, o risco é risco. Quem que corre o risco? As pessoas. Peraí, mas quem promoveu o risco? Você. Então você é o culpado. Se não acontecer nada, a pessoa bate palma. Se alguém morrer, você está processado. Acabou a tua vida. Então, esse é um problema. Porque a arte trabalha no limite, só que fica no truque. O teatro fica no truque. A performance, não. Eu não digo assim. Sempre. Porque quando você fala sempre, não é performance. O sempre é sempre uma coisa que é... Que não existe, né? Mas é uma coisa que é falsa. Porque ela se esforça para ser sempre. Não existe sempre. A gente é mutante. Todo dia cai célula da mão da gente e a gente é outra pessoa. A gente fica velho. Nada mais chato que o cara fazer um papel de jovem 50 anos depois para fazer a mesma peça. Então, de repente, o raciocínio de risco é da vida. O raciocínio de você ter o inusitado é a alegria da vida. A vida é aventura. Quando a vida é aventura, quando a vida é novidade. A primeira vez você anda de bicicleta, a primeira vez você entra no mar. Isso tem um fator maravilhoso. Então, as artes que acompanham isso... Você vai no circo para quê? Para ver se o cara cai do arame. Não cai. Você vai no circo para ver se o leão foge da jaula. Ele não foge. Por quê? Porque eles têm um... E às vezes acontece. Às vezes acontece. É um acidente. É horrível. Mas fica sempre no limite. Naquele limite, 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 limite. O limite é o risco. Só que a performance fala assim... O risco existe. Pode dar merda? Pode. Mas e aí? E aí a gente assume o risco. Eu sempre falo para o pessoal. Eles perguntam para mim. Pode? Ah, eu vou correr pelado. Eu falei, pode. Pode chutar a bunda do guarda? Pode. Só que tem consequência. Você sabe o que é consequência? Ah, não é. Então, tudo tem consequência. A performance não é só o que você faz, mas é isso mais a consequência. Aí você tem um aprendizado da coisa. Você pode... Inclusive, assim, aquele cara está acostumado. Ele sabe... Chapri já sabia. Você chuta a bunda do guarda e tem que saber correr. Certo? Ou o contrário. Você tem que aguentar a porrada do guarda e ser preso. Então, esse processo todo acontece, faz parte. Você não pode ficar pensando, ah, vou fazer isso e não vai acontecer nada. Quando você faz, você quer que aconteça alguma coisa. Eu me lembro lá no Nordeste que uma menina foi fazer uma assim. Ela saiu na rua nua em Natal. Com um monte de grampo de cabelo enfiado no corpo, andando nua pela rua. E imagina lá, tudo machista, bem machista e tal. Levaram ela, lógico, nua mesmo, para a delegacia e tal. E teve um monte de crítica. Por que você fez isso? Porque eu sou performe. E por que você fez isso? Porque eu acho que o corpo meu... É meu corpo e eu posso fazer o que eu quiser com ele. Mas isso é um desacato ao pudor, não sei o que lá. Quem é que ficou desacatado? Eu acho que é para as mulheres. Algumas também. Porque nenhum homem achou isso. Também ela era uma mulher bonita. Fosse uma senhora pelancuda, aí era complicado. Então, de verdade mesmo, ela desafiou... Ela fez uma performance. Não era tanto pela nudez. Era pela consequência. Ela ia ser criticada pelo quê? Pelo machismo. Na cabeça dela, machismo. Mas, de verdade mesmo, são os bons costumes. Aí vem as senhoras de família. Vem aquelas que têm as crianças. E começam a falar assim, não, eu quero isso para o meu filho. Então, também, mais uma discussão. Mais uma discussão. Isso para entrar naquele nosso assunto da Bienal. Que, de verdade mesmo, é uma coisa muito velha em termos de performance. A Marina fez. Muito mais gente fez. Só que, inclusive, no mesmo ambiente. Ou seja, no ambiente de um museu. Num ambiente dizendo não sei o que lá, etc. Aí, o que aconteceu? Dificilmente, por exemplo, no caso da Marina, o público participou e fez várias coisas. Pôs a mão nela, fez um monte de coisa e tal. Mas eles consideram isso adulto. E o grande tema que está se discutindo agora é isso. É o estupro e a pedofilia. Que bate um pouco um com o outro. Mas é um assunto que está mexendo muito com a sociedade. Mexendo muito com as mulheres, principalmente. Então, o que está acontecendo? As mulheres estão... Qualquer coisa é muito sensível. E o contrário também existe. Porque tem aquelas que são contra isso. A ideia de você voltar ao moralismo de uma época vitoriana, vamos dizer assim. Que é uma coisa que é uma das propostas. Ele não vai resolver o problema da liberdade. que é uma coisa que você tem direito. Então, já começa aquela liberdade da mãe. A mãe tem direito de fazer o que quiser com o filho. Não. O governo pode tomar a criança. O pai pode tomar a criança. O pai não pode fazer isso. Eles falaram assim. Se fosse um pai com um filho, podia, né? Eles montaram essa cena. Uma mulher nua, deitada no museu, etc. E o pai leva o filho e fala assim. Põe a mão no seio dela, que é para você... Já entendendo como é a relação futura. Vai aprendendo já. E todo mundo ia achar, ok, tudo bem. Por quê? Aí, o contrário disso, na canela do cara, é outra coisa. E a mãe, junto. Então, eu adorei, não a performance que foi... Você vai falar assim. Ele planejou isso? Não. A performance dele era se entregar e falar. Deixa eu ver o que acontece. Eu vou me entregar. Ah, senta, levanta, passa isso, faz aquilo. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe. Não é premeditado. Então, ele não pode ser culpado. Aí, segundo, começa o raciocínio e fala assim. A mãe chegou e falou assim. Vai lá, minha filha. Vai lá. Vai lá. E ela pôs a mão em algum lugar mais complicado, né? Complicado é entre aspas, né? Então, de repente, tem esse negócio de falar assim. Ela pôs a mão. Então, isso aí foi pedofilia. O cara não fez. Mas ensinou ela que pode. O que ele ensinou que pode? Que pode tocar um homem nu? Pode. Não, não pode. Então, você entendeu? Criou uma zona em que a performance foi só um estopim. Nem pólvora tinha. Só tinha um estopim. E aí, a sociedade pegou fogo. Já começou o lado de cá. Levantar o monstro. E o lado de cá. Defendeu o... Defendeu o... O que não tem poder. O cara pelado, jogado no museu, ele não tem poder nenhum. Ele vai preso se ele fizesse na rua. Mas quando ele vai dentro do museu, então tem uma autorização especial porque é arte. Aí, porque ele é arte, ele... A proposta de arte dele qual que é? Que tocassem em mim. Ah, não. Toque não. Pelo amor de Deus. Onde já se viu? Eu passei por isso o tempo todo. Eu fazia aqueles casulos. E tinha um problema. Porque eu fiz casulo no meio da rua. No Pai Sandu. No meio de uma virada cultural. Com todo mundo bêbado. E aí, de repente, estava lá. Uma pessoa se entregava ao meu casulo, nua, no meio do público. Então, passava um cara lá, passava a mão na bunda. Sei lá. Qualquer coisa. E eu ficava desesperado. Eu vivia dando porrada. Eu ficava defendendo como se fosse marido, pai. Depois eu falei assim, estranho, né? Eu estou tirando uma vivência. De algum modo. Porque não tem muito o que fazer. A partir do problema de você se sujeitar ou de falar, eu quero. Eu tenho que dar espaço. Eu tenho que, depois que o filho saiu da barriga, ele tem que ter a liberdade de andar de bicicleta, sujar. Complicado, né? Para quando você gosta. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a experiência de ser pai. Então, eu sei que tem que deixar. Amanhã, que é mais complicado. Deixar. Deixar cair. Deixar se machucar. Deixar sofrer. Deixar muita coisa. É da vida. E o casulo é uma vivência nova. Novíssimo. Quem se encasulou na vida, né? Então, de repente, o cara tem que fazer aquela vivência. E eu tenho que ficar observando. Falando. Deixa eu ver como é que ele vai resolver isso. Porque eu não sei resolver isso. Eu só conto para ele a ideia. Por que eu criei? Eu falei assim. Ah, eu só conto esse negócio de ser nascer de barriga de mãe. A mãe põe até folha de ouvido para ouvir música. O pai canta o hino do Corinthians, sabe? É bem complicado. Ele é muito formatado na barriga da mãe. E a mãe, a mãe, a mãe. E fica com aquela coisa da mãe. E eu falei assim. Engraçado. O verme, ele fica se arrastando na terra, né? Aí, uma hora, ele se encasula numa árvore. Come ele mesmo. Se autoalimenta. Come ele mesmo. Até um momento, fica lá. Qualquer passarinho pode pegar e pegar ele. Aí, ele rasga aquele... Ele mesmo rasga o próprio casulo. E sai uma borboleta. Um ser verme vira borboleta. Eu falei. Eu quero isso para as pessoas. Porque eu não tenho coragem. Verdade. Eu tenho coragem, como artista, de encasular. Falar assim. Eu te dou o casulo de presente. Agora, o alimentar de você mesmo. E sair uma borboleta é contigo. Eu só sugiro. E tem gente que sai borboleta. E tem gente que fala assim. Nossa, eu descobri a vida. Que a vida não é nada disso. Tem gente que dorme. Dorme e é feliz dormindo. Dorme duas, três horas. Uma prova de que não é um lugar. Como é que chama? Insalubre ou incômodo ou anudez. Meu Deus. Nada disso aparece. Nada disso aparece. Tanto que tem gente que entra com calcinha. Ou entra com blusa. Acho que está lá dentro. Tentando tirar. Porque eu nunca vi feto com fralda. Daqui a pouco vai ter isso. Estou me esticando demais. Fala. O que vocês querem? Não, acho que era só isso mesmo. Só isso? Duas horas de... Ah, só isso. Por favor, perguntas polêmicas. Essa questão da linguagem da performance com o público. Porque ela tem toda uma dinâmica dessa proposta do artista que se entrega. E como as pessoas leem isso. Enquanto eu entendi a tua pergunta e conheço essa ideia. Enquanto as pessoas... Eu já respondi um pouquinho. Enquanto as pessoas leem como espectadores, eles ficam meio perdidos. Porque é uma pessoa que está acostumada a receber comida na boca. Ou sempre com aquele gostinho, sei lá, ginomoto junto para poder ficar gostosinho, etc. Aí o cara enfia um pouco de merda na boca da pessoa. Mas o que é isso? Ele fala assim, merda? E aí? Eu pergunto, e aí? E aí o cara fala assim, o que é isso? Metáfora da vida. E aí o cara vai embora, puta, briga, etc. Passa e cai a ficha um mês depois, cai a ficha um ano depois. É muito engraçado. E de repente a ideia de que você... Você fala assim, ah, qual é a linguagem? É uma linguagem que está sendo inventada todo dia. Mas é uma linguagem mais aberta do que o teatro, do que as coisas ensaiadas, do que as coisas que você tem objetivo, resultado, etc. E aí uma metade das pessoas da performance vai brigar comigo. Por quê? E fala assim, não, eu faço uma coisa elaborada, perfeita, eu chamo de performance. E aí começam a brigar com o outro, o que é legal. Faz parte também da performance. Eu sou xiita. Eu acho que performance tem que ser expressão, tem que ser espontâneo, tem que ter corpo. Eu acho isso meio óbvio. Mas tem um grupo que fala, não, não, eu faço performance acústica. Eu tenho seis alto-falantes que ficam rodando o som. E é a minha performance. E o cara fala assim, eu tenho um amortecedor que tem performance. A performance do amortecedor, né? Vamos lá, a Fura deu bala, né? A Fura deu bala. Ele tem um pedaço, ele tem um pedaço que é... Mas é ensaiado. É ensaiado. Só que tem risco. Eu quando vi o primeiro, Fura, sus ou sus, eles pegavam uma corrente com um tambor de gás na ponta e ficavam fazendo assim, coelho. E aí eu vi, eu na plateia, vendo aquele tambor passando aqui pertinho de todo mundo, eu falei assim, cara, os caras são legais. Fizeram um tambor tão parecido com um tambor de gás, de espuma, lógico, né? Aí bateu na minha canela e eu falei, esses caras são loucos. Fui me esconder, aí eles vinham atrás da gente. E aí deu paura. Aí eu falei, engraçado, nunca senti paura, nunca senti desespero em uma peça de teatro, porque eu tô sentado na cadeira, o cara vai e eu terminei, eu bato palma, né? E não era isso. E aí eu tomei vários sustos com o Fura e também me seduzi. Eu tenho influência do Fura. Só que a ideia de você agredir a plateia, que o Zé também teve, né? De você... O único jeito de você tirar o cara dessa bobeira, dessa coisa de receber, ficar quieto, é você batendo nele. É uma das coisas. Ou eram as meninas que sempre falavam assim, não, a mulher é mulher, né? A mulher é mulher. E as mulheres faziam cada coisa que você falava assim, uma mulher não faz isso. E as meninas se divertiam horrores com isso, né? E hoje se diverte muito mais até. Só uma única questão. Acompanhando as redes hoje, a gente via que muitas pessoas postaram imagens do imaginário televisivo brasileiro, muito rico em crianças próximas de adultos, principalmente meninos perto de mulheres, seminuas, apresentando programas infantis e coisas do gênero. Foi inevitável a comparação com essa performance. Querendo dizer que certas relações, ainda que não performáticas, são perfeitamente digeríveis e aceitáveis na nossa cultura audiovisual e na nossa moral. Enquanto que outras de outro registro são absolutamente desqualificadas, detonadas e transformadas transformadas em uma espécie de arma moralista. A mulher é moralista, eles colocam moralista, a gente falou de moralista é uma coisa negativa. Quando na verdade eles colocam a palavra moralista como uma coisa moralizante, porque a coisa está feia. Mas é fácil você entender uma coisa. Uma coisa é olhar uma pessoa se beijando, outra coisa é eu beijar. Uma chama-se pornografia e outra chama-se realidade. Então, a menina encostando na perna do cara nu é uma vivência dela, isso que a mãe queria. A imagem da menina tocando o cara é muito parecida com tudo quanto é site pornô, que atualmente é geral. O cara aprendeu a apertar um botão, ele já vê pornô num nível até o top, com qualquer idade. Então, de verdade, tem uma cultura que aumentou a sensação de pornografia, que é uma coisa que você cola uma na outra. Então, você vê uma coisa e fala, eu vi isso numa pornografia. Até uma pessoa beijando outra, de repente tem sites só de beijo. Os sites pornográficos são um cardápio absurdo, né? Um cardápio de centenas de itens, que é muito engraçado, que é como se fosse um supermercado de fantasias. Só que tem coisas absurdas. Então, o cara tem lá o pé. Então, o pé é uma fantasia. Então, de repente, uma mulher que mostra o pé vai presa porque ela está fazendo algo pornográfico. Mas eu acho que as mulheres estão reagindo muito forte dos dois lados. Tanto do lado de falar assim, se eu quiser andar nua no metrô, eu posso. E ninguém tem que tocar em mim. E, por outro lado, tem aquele raciocínio das... Falar assim, tal pessoa que faz isso tem que ser presa, porque isso está mostrando o calcanhar. Então, tem tanto o moralismo quanto tem a libertinagem querendo o espaço dele. Então, o gay, por exemplo, eu participo não como gay, mas como S, né? Da parada gay desde a primeira. Aquele inflável que fica na Paulista é meu lá, aquele que fica... E eu vejo assim que o pessoal gay que eu conheci, como o Emanuel da Pinacoteca, ele morria de vergonha. Ele falou assim, eu nunca andei de calcinha rosa na rua. E aí o cara estava lá feliz da vida, andando de calcinha rosa no meio da rua. Ele falou, eu sou gay, eu sou gay. Ele falou assim, como é que eu vou falar eu sou gay? Eu sou um gay, mas, pô, eu uso... Putz, eu sou um finíssimo. Gravata de não sei o que lá, etc. Então, de verdade mesmo, a ideia, por exemplo, de que dentro do conceito de arte, o que precisa é correr risco. Então, o artista é o cara que fala assim, eu vou fazer... Só que está acontecendo o seguinte, antigamente fazer isso não aconteceu nada. Eu vi muita performance. Nossa, principalmente de nu, negro e gay. Que era o pessoal que estava querendo gritar. Então, muita coisa, muito pesada, em ambientes até muito abertos, biennard e tal. Não aconteceu nada. Aí, de repente, fizeram uma exposição, lá no Sul, em que pegaram obras de... Nem a obra dos caras... Porque eu conheço o pessoal da Marcia X e tal, que é muito mais pesado. Mas pegaram obras clássicas só e colocaram dentro de um contexto desse tipo. E falaram assim, isso aqui é questão de gênero. Pronto. Lá no Sul tem esse problema de sério. E aqui fizeram uma bobagem, uma versão... Ele deu até o nome de versão da Ligia Clark, mas, de verdade, se ele fizesse de Ligia Clark mesmo, eu acho que seria mais complicado. Ele fez uma coisa bem mais simples. Mas mexeu com a criança. Apesar de que a minha tem 11 anos, né? Eu só li a notícia. Eu não fui ver porque eu achei que não era relevante para mim. Vou ver outra coisa da Ligia? Sei lá. Eu acho que até vi na época, porque... Eu era jovem, não era muito ligado em performance. Eu achava uma coisa meio... Eu vim do teatro, essas coisas assim. Bom, desculpe eu ocupar muito. Não, nós agradecemos muito, Donato, pela tua presença, pela tua aula sobre performance e pelas relações com o mundo contemporâneo. Espero que você volte em breve, em outro momento. Eu preciso voltar a fazer mais arte, né? Mas a gente vai ficando velho, o pessoal só vai pedindo teoria. Falei, gente... Que ajuda também. Eu quero correr pelado. Eu falo assim, não, pelo amor de Deus. Não na PUC. Não, eu quero ir embora. Obrigado.